Salve, salve rapaziada, Linkeira na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos pra mais um análise de elenco dos inscritos. Pra participar é muito fácil, basta comentar aqui o link do seu time no Futebim. Pra você que quiser ter análise do nosso coach, o link tá na descrição. E pra você que quiser também tentar a sorte nas análises lá do Insta, basta me acompanhar lá, às vezes eu faço algumas análises rápidas pelos stories, tá? Vamos começando então pelo Lucas Rios, que comentou há 11 minutos. Salve, Linkeira, parabéns pelo conteúdo, esse é o meu time, eu tenho 870 mil. Vamos arredondar pra cima, 900k. Joga no PS4, só o Robertson é negociável. Vamos dar aquela conferida maravilhosa então no time dele. No ataque ele tem Puskas, tem o nosso queridíssimo Babidi Pelé. Temos também o Paquetop, Rivaldson, Bruno Guimarães, Garrinchu do Brabo, Robertson. Saga legal, tripie tem gente que gosta. Aqui no banco, ele tem uma galera que é legal, né mano? Tem o Kimmich, tem o Davis, tem o Smalling que também é legal. Então assim, será que não valeria a pena a gente tentar colocar o Kimmich? Principalmente no lugar do Bruno Guimarães? Será que o Bruno Guimarães é melhor? Aparenta ser melhor pelo menos, né? Tem o Davis também, mas enfim, eu vou deixar mais ou menos dessa forma que tá aqui. Com 870 mil, eu acho que o Rivaldo, por mais que ele seja legal, é um cara que já tá indo mais pra lá do que pra cá. O Babidi Pelé eu acho que ainda tá legal, mas logo menos talvez não seja o mais interessante dos mundos. Talvez trocar o tripie e o Bruno Guimarães, eu só não sei se 900 mil vai dar. Não que sejam ruins, tá? Por exemplo, o Bruno Guimarães, eu vou ver se tem opções melhores. Então vamos primeiro nesses aqui. Então vamos, de lateral direito da Premier League. O tripie e eu são uma fera, tem gente que gosta do tripie e eu são uma fera. A gente tem o Cancel aqui também, que tem um pouco mais de drible, né? Porém tem menos defesa e menos físico. O bom, bom, bom mesmo seria o Walker, mas... A real é que vai ficar o tripie aí por enquanto, não tem muito o que fazer não. Premier League, primeiro volantão pra chegar ali no arranca-toco no lugar do Bruno Guimarães. Pô, eu acho que é o Bruno Guimarães mesmo, véi. Vocês vão ver aí que falta muita opção, tá? Não tem muito pra onde correr não, mano. Então às vezes a gente até quer mudar, mas não tem como, vamos ver no lugar do Rivaldo. Vamos lá, atacante de até 870 mil no lugar do Rivaldo. Pô, será que esse só não é mais matador lá no ataque? Colo 93, chuto 95. Pra mim é uma opção boa, tá? Tinha o Firmino aí também do DME, que pra mim é legal, mas nem compensa fazer. Eu acho que não é lá tão durável assim, ao ponto de falar, pô, vou fazer. Se gosta de um cara mais pesadão, tem o Harry Kane também, que tem uma finalização assim, maravilha wonder. A opção da PL seria o som, vamos ver aí. Ó, de até 870 mil, a gente tem um Douglas aqui, tá? É 500 mil, esse Douglas que é 5 de skill, pra mim bom, pra mim melhor do que o Rivaldo também. Se esperar mais um pouquinho a queda, o Eusebão Prime aqui tá quase indo de base. Mas aqui acho que nem tem muito o que pensar não. Se quiser, eu trocaria assim o Douglas. E aí assim, pro futuro, os caras que pra mim são próximas trocas, Bruno Guimarães e Trippier. O restante que eu acho que tá de boa. Pô, o Garrincha é 5 de skill, o Cuscas é legal, o Douglas colocando 5 de skill também. O Poquetá também é bom, o Di Pelé é legal, a defesa também tá boa. Ficaria por conta desses dois caras aqui. Mas pra esse momento, pra trocar esses jogadores, aí teria que abrir mão de mais uma galera. Eu acho que nem vale a pena. Ó, de Marcos Palmer. Então vamos lá, ele quer melhorar a química do time dele. O James já tá até no banco. O banco também, ele tem Capita, tem Romarim, tem Thaliska, que é legal, que é um ataque dele. Havertz e Mbappé, mas Romarim e Thaliska também é legal, né? Então vamos por partes. O time dele está com 31 de 33. E ele quer melhorar a química. Vamos primeiro analisar o time no geral. O Alex Balde, Kimpembe, Laporte e Molina. Ter Stegen, pra mim é uma defesa legal. Ferrat de primeiro bom. Sérgio Busquets bom também. Ele fez o DME do Foden, que é nice. Havertz aqui no ataque eu acho que é legal, mas talvez a gente possa abrir mão dele em nome do Link. E eu só tenho que ver que se eu tirar o Havertz não prejudica o Link, tá? Então, pô, eu tiraria, deixaria o Havertz de sub. Ó, a gente colocando o Havertz aqui de sub, abre espaço pra que a gente tenha... É... Um jogador teria que ser do PSG pra ficar com 33 de química. Aí eu não sei se tem não. Então vamos lá, Ligue 1 atacante. Quanto que ele falou que tem mesmo? 300 mil coins que ele consegue chegar, né? Ben Eder não dá. Jonathan David não dá. Tem que ser um cara do PSG. Pô, tem um Messi aqui que é 290 mil. É uma opção, tá? Mas aqui a gente tem uma opção melhor que é o Ginolão. Então aqui você tem duas opções. Você pode usar o Messi. Caso ache viável. Eu acho que essa velocidade aqui não dá conta mais. Mas se achar que dá, é uma opção. E a outra opção é o Ginola. Que tá 167. De caçador ainda vai aguentar. Mas já é um cara que tá ali meio pesado. Tem que ter esse Alcoche aqui. Mas entre o Alcoche e o Ginola, pra mim é o Ginola. Então as duas únicas opções que você tem, que encaixa na sua média de preço, que vai te fazer jogar ali com a química full, são essas duas, tá? Desse jeito aí vai ficar 33 de química. Pra mim fica de boa. Então ou é o Ginola ou é o Messi, tá? Na base é isso aí. Vamos de Felipe Scarton. Salve, link, ele pessoal do vídeo. Esse é o meu time atual e tenho 1 milhão pras mudanças. Os inegociáveis estão marcados. Estou satisfeito com o meu time. Mas tiveram que melhorar sempre é bom. O goleiro talvez seja o ponto fraco. Porém é necessário por causa do link. O time dele tá na tela. Realmente é um time bem brabo, né? Cantona brabo, indo com o cu brabo. Que o Varadzker é legal, o Rabiot bom. Kimmich também muito bom. Saka legal. É o legal. Ele falou que os inegociáveis estão marcados, né? O Smalling bom de Lourenço, legal também. No banco ele tem Martinelli, tem Bremer, tem Salibão, tem Lautaro, tem o De Bruyne. Falou o inegociável marcado. Então de negociável aqui, a gente tem o Saka e a gente tem o Ramsdale. Ele falou que talvez o ponto fraco do time seja o Ramsdale por causa do link. Mas o que acontece? Ele tem um milhão. Se eu vender o Saka, um milhão e quatrocentos. Se eu vendo esse menino, um milhão e quatrocentos e cinquenta. E aqui, talvez, a gente consiga fazer uma parada diferente aqui. Eu vou remover, deixa eu remover os seis dois aqui, só pra deixar essa galerinha no banco aqui. Olha só, aqui é o seguinte. Pra mim, tá? O Goretzka é melhor do que o Kimmich. Seis cem e cinquenta mil. Na Capanga, apenas. Na Lapada é só. Ele não precisa de link da Premier League. Então eu posso muito bem tirar o Saka aqui e o Ramsdale. Aqui a gente pode trocar a nacionalidade do técnico, que tá belga. Não tem ninguém belga. A gente pode colocar inglês pra dar três pro Smollin aqui de boassas. E aqui eu tava pensando em colocar dois caras da Bundesliga, tá, rapaziada? Eu só não sei se vai dar certo. Aqui eu queria colocar o Diaby. E vai dar os três de química ali bonitão. Pra mim, o Diaby melhor do que o Saka, tá? É um cara que tem cinco de skill. É um cara que é mais rápido também. O Goretzka, pra mim, também é melhor. E aqui ficaria faltando o goleiro. Porém, o goleiro da Bundesliga, ele é meio, tá ligado? Então o goleiro da Bundesliga que a gente vai ter aqui, pô, é o Koppel. Ou o Neuer, ouro. Então assim, aí que tá. Você vai querer mudar? Não sei. Eu colocaria o Neuer mesmo. Pra mim, o Koppel aqui, fica todo mundo com três. Mas aí o time vai ficar com 32, não vai ficar com 33, tá? É só você colocar... Não vai mudar nada, mudar a liga do técnico, tá? Porque o Bundesliga já tá full, o Serie A já tá full também. Você vai ter que escolher o técnico suíço ou inglês, né? Eu escolheria inglês. O time jogaria com 32. Ou você pode usar o Neuer, se gostar lá da química 33. É o Neuer mesmo. E aí você coloca o técnico inglês aqui. E aí vai ficar 33. Pô, eu particularmente acho melhor. Acho o Diaby melhor, acho o Goretzka melhor. É... E o goleiro é aquilo, né? Você falou que o goleiro talvez deixe a desejar. Então, não sei. Se achar viável, eu acho que sim. Acho que fica massa desse jeito aí. Então, de Paulo Amorim, salve, linkiro pessoal do vídeo. Joga no PS5, tem 2 milhões. Todos os jogadores são inegociáveis. Se joga nessa formação. Pô, com 2 milhões dá pra fazer uma parada legal aqui, né? Com 2 milhões, acho que o Bruno Guimarães vai de base. O Forlan, eu acho que vai de base. Tripp, esse pá também vai. Aqui no banco, não, 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 não. Ele tem o Rabiot no banco, meu Deus. Como pode? Tem o Valverde no banco. Não! Meu Deus! Meu Deus! Tem que jogar. Esses dois aqui tem que jogar, ó. Dá pra jogar com o Busquets também, né? Ele joga na 4-2-4, mano. Eu já falei, 4-2-4 é a formação do desespero, tá ligado? Pô, vou tentar mudar aqui pra uma 3-4-3-2-1. Pra jogar Rabiot, pra jogar o Busquets e jogar o Valverde, velho. Aqui não pode ficar de fora. O Valverde não pode ficar de fora. E jogar o Bruno Guimarães. O Rabiot não pode ficar de fora e jogar o Bruno Guimarães. Aqui vai ser o adeus a essa galera da... Se bem que eu queria dar adeus pra galera da Premier League, mas eu, Firmino, vai chorar, né, mano? Pô, vamos lá. Vamos tentar aqui. Todo mundo é inegociável. Vai vazar você, vai vazar você. Vai, você vai virar sub. Vai entrar aqui o nosso queridíssimo Rabiot Rabiola. Se bem que dá pra fazer uma parada ali com ele jogando ali também. E... Mas, beleza. Você vai vir pra cá. O adeus, Gizintchenko. Adeus, Trippier. Tirando todo mundo da Premier League, o Firmino ficou com 2. Então, se ele jogar com 2 aqui, até o final, pra mim, tá excelente. O problema, irmãozinho, é que o Rodrigo, que é bom pra caralho, tá? O Rodrigo, que é bom pra caralho, ele só joga de meia direito. Aí quebra, porque eu queria fazer uma 4-3-2-1 e colocar aqui o Firmino de S.A. Só se eu recuar pra uma 4-4-2... É, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos recuar aqui pra uma 4-4-2. A Biorra Biola vai ficar de meia esquerda aqui. Por enquanto, tá? Em game vai ser outros 500. E cadê o outro mano que ia entrar aqui? Valverde aqui, ó. Tá louco? Tá maluco? Esse é. Ter o Valverde, o Rabiot e deixar no banco é sacanagem. Então, aqui todo mundo é negociado. Ó, se eu só colocar o Adson no gol e tirar o Ter Stegen, o Firmino fica com 3. Então, se quiser todo mundo com 3, talvez seja uma opção. Aqui, pra ajudar o Rabiot, eu vou colocar o Tel. Eu espero muito que funcione, né? É, não funcionou muito bem, não. Aqui na lateral de cá, eu vou colocar o Lorente. Que aí vai ficar nice. Entra o Lorente. Até agora eu gastei 1 milhão. Ele tem mais 1 milhão com o atacante. Vamos procurar um atacante da Série A. De bala. Só que não dá o link absolutamente ninguém. Ficou bom, né? De bala seria legal, tá? Exatamente o 1 milhão que ele tem. Só que o link vai ficar quebrado, tá rapaziada? A gente vai conseguir um link aqui, mano, de... Cara, dá pra pôr o Di Maria também, mano. O Di Bala é muito melhor, né? A gente vai conseguir um link aqui de 30. Estourando 31. Mas eu acho que tá bom pra caralho, tá? Tem o Di Natalio, que ajudaria no link com esse 730. Então, se você for muito fã de link, você vai no Di Natalio. Porque aqui, você coloca um técnico da Série A, fica com 33, tá? É sua primeira opção. Ou você vai no Di Balinha, tá? Aí o time vai ficar aqui, se a gente coloca um técnico argentino, fica com 30. Então, são essas as opções que a gente tem. Ou é o Di Bala com 30, ou é o nosso cidadão do bem ali com 33. Outra coisa, pode pegar um atacante da La Liga, até um milhão de coins. Aí aqui... O que tem é esses aqui, ó. Aí você vai ter que juntar um pouquinho mais. Pô, tem o Lewandowski, eu não curto muito. Se gostar, tá? Se gostar, você consegue colocar um técnico aqui da Série A e vai pra 32 o link. Eu não gosto do Lewandowski, eu acho pesado. Ou junta um pouquinho mais aí, ó. O Benzema Totti tá quase lá. Ou é um atacante da Premier League, até um milhão de coins. Aí eu já mostrei pra vocês as opções que a gente tinha, né? Os Alvarez aqui pra mim, não. Tem o Som que fica com 1. É... O Gabriel Jesus ficaria com 3, mas é um milhão e 300. Pode até ser troca pro futuro, tá? Então são essas as opções. Vamos falar aqui que você vai colocar o Di Natale, tá? Aí você vai falar, meu Deus, mano, o Rabiot vai fazer a ponta esquerda. Não, meu padrinho. Você vai jogar aqui, ó. Na 4-3-2-1, um saborosamente, com Busquets, Valverde e Rabiot no meio campo. Esse aqui é o meio campo de maior respeito do que esse. Você quer uma zaga de mais respeito do que essa? Theo Militão, Capita, Lorente, pra mim, meta pra caralho. Você tem Firmino Di Natale e Rodrigo no ataque. Então, assim, passou de um time que era legal, porém, desse jeito aqui, ele tá ali, ó, no topo, no topo da cadeia alimentar, filhão. Então é isso. Esse time dessa forma aqui é nice demais. Não pode ter o Valverde ou Rabiot e deixar no banco, fechou? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Até a próxima, é nóis. E se eu fui. E se eu fui. Tchau, tchau, tchau.